Outro ponto é, bom, legal, agora que dá para atender muito mais rápido, mais simples dentro da loja, a gente pode começar a pensar em levar mais gente para dentro da loja, porque dessa maneira a gente vai conseguir dar uma experiência bacana lá dentro. Então, a gente pegou a parte do nosso aplicativo que é direcionado aos consumidores finais e começou a inserir algumas funcionalidades para proporcionar tanto a comunidade dele como para que também a gente pudesse levar mais pessoas para as lojas. Em cima disso, a gente tem o retira-loja, que é ele poder comprar um produto da internet e ir buscar em uma loja que está mais próxima dele ou que seja mais conveniente para ele. E isso a gente leva mais pessoas para dentro da loja, consegue estudar o que está acontecendo em cima desses dados e montar modelos de cross-sell. Vocês vão ver mais para frente como a gente faz isso. E também a gente expôs em tempo real todo o estoque das nossas lojas. Quando um cliente está vendo um determinado produto e aquele produto existe em alguma loja próxima a ele, num raio próximo a ele, a gente mostra falando existem em X unidades, ele clica, vê qual é a loja e pode traçar já a rota ou ligar e falar com o gerente da loja. Então, isso é para levar mais pessoas e também entregar essa parte da comodidade. Mas, e aí? O que está acontecendo? Está funcionando? Vocês estão levando mais gente para dentro de loja e tudo mais? E aí a gente falou, como que a gente vai medir isso? Existem algumas opções de mercado para você fazer isso, mas a gente preferiu fazer da nossa maneira. Então, a gente falou, vamos brincar com a internet das coisas, vamos brincar com a IoT. E daí teve um time dentro do lab, do lab de Franca, que fez um trabalho sensacional, onde eles pegaram e falaram, e se a gente tivesse sensores dentro da loja e a partir desses sensores a gente começar a medir um pouco do que está acontecendo e gerar dados em cima disso. E aí a gente foi para a parte nossa, que a gente mais gosta de P&D. Vamos lá brincar, então, com algumas soluções que possam entregar essa parte de conseguir, pelo menos, contar o fluxo que a gente tem dentro de loja. Então, o primeiro rodou em protoboard algumas experiências, aí rolou algumas experiências com Arduino, Arduino com uma porta de Ethernet, mas aí você tem vários problemas em cima disso, porque, imagina, tem uma loja física com a infraestrutura dela, aí você vai ter que pegar cabo, passar fiação para ligar em cima desse cara, vai ficar meio difícil. E aí foi para um modelo mais prototipado final, que era usar a plaquinha controladora ESP8266 com conexão de Wi-Fi, porque a gente já tem Wi-Fi dentro das nossas lojas, e, a partir daí, ter um infravermelho conectado nessa placa e ter os tótens na frente da loja, conforme as pessoas iam passando, ele vai contando quem está entrando ou saindo da loja. Isso derivou para a gente ter uma controladora nossa, que é fabricada pela gente, foi feito dentro do lab, e a gente está pensando ainda se a gente vai querer entrar nessa de desenvolvimento de hardware. A ideia é muito que não, porque dá muito trabalho quando você pensa em escala, mas está aí, o projeto está aí, ele funciona, o tótem também foi montado, e hoje a gente tem 10 lojas no estado de São Paulo, onde a gente já está contando toda essa parte de fluxo e vendo o que acontece no final das contas. Quando tem uma campanha, dependendo do clima que tem a cidade, o que está acontecendo? E aí a gente começou a gerar esses relatórios e entregar esses relatórios para dentro da empresa, principalmente para a área de operação de loja. Então, esse aqui exemplo, não sei se vocês não conseguem enxergar, esse exemplo fala da contagem de visitas. Então, quantas pessoas estão entrando por faixa horária e qual é a taxa de conversão? Então, o que está vendendo? A gente é muito acostumado de ver isso dentro do e-commerce. Estou gerando visita para caramba de várias origens, e aí, qual é a taxa de conversão desse negócio? Qual é o ROI? A gente já está vendo isso. E a gente consegue colocar outras informações como qual é a cota que aquela filial teria que cumprir e tudo mais e acompanhar baseado nisso. E algumas outras evoluções, como eu comentei com vocês, a parte do clima no dia daquela cidade, daquela filial e as campanhas ali embaixo são campanhas de marketing que estão rolando. Então, a gente consegue ver se uma campanha que saiu na TV agora teve um impacto maior de taxa de conversão dentro da loja. Então, a gente consegue ver se umaжimy. E aí E aí E aí E aí E aí